E Corinthians, que foi um jogo épico, mais um na história do Corinthians, né, em relação a tudo que se espera e a tudo que se pensa em relação a Corinthians, a presença no Memphis, né, em relação ao estádio, a torcida, os meninos entrando, a festa que foi, né, pra mim a covardia do treinador, que demorou muito pra mexer no time, o árbitro que errou nos dois lances, né, primeiro ele quis dar o primeiro gol, que não foi, na regra, não pode mais, o goleiro está com a bola nas mãos, nenhum jogador, nenhum atleta pode pegar e é falta na hora, no segundo, não teve falta em cima do goleiro, do Hugo, não foi falta, o Hugo falhou, mas não é esse o lance, o lance é o empurrão do José, eu não sei o sobrenome dele, até que fez o Zé Mário, e aí ele, Zé Marcos, Zé Marcos, Zé Marcos, Zé Mário era treinador de goleiro do Palmeiras, um dos melhores, diga-se de passagem, e aí, a falta em cima do Fagner, que aí ele vai e consegue, de uma certa maneira, a vantagem, foi falta, os dois gols tinham que ser anulados, esse árbitro do Rio de Janeiro, já estava, já estava na geladeira, ele foi o árbitro que deu o gol, de uma maneira medonha, sem saber de regra, e ele entende de regra, no jogo do Goiás, contra o Ceará, aonde o Tadeu fez o gol de pente, ele deu dois toques na bola, não pode, é tiro indireto pro Ceará, e era pra anular o gol, ele não deu, ficou na geladeira, e aí a CBF, e a arbitragem, pra dar pra ele, de crédito, eu não sei o porquê, deu um jogo das quartas de final, da Copa do Brasil, o que é um absurdo isso, mais uma vez, o Corinthians já foi muito ajudado, muito, mas não é pouco não, muito, 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 golaço, do menino do Cruzeiro, do Sub-20, agora um golaço, do número 11, do Cruzeiro, que golaço, contra a equipe do Fortaleza, se eu não tiver errado, dois a zero pro Cruzeiro, e aí, tem muita coisa importante, muitos gols, dizer a importância do Romero, pra vocês todos, que estão aqui na Rádio Bandeirantes, pra todos os comentaristas, pra todas as pessoas, que tem, a ideia, que entende muito de futebol, eu fico muito triste, quando vocês, não enxergam, o que o Romero representa, no Corinthians, Romero é craque, não, mas ele é o maior artilheiro, da história do Corinthians, na Nelquimica Arena, 35 gols, o Romero é craque, não, mas ele é o maior artilheiro, estrangeiro, na história do Corinthians, o Romero é craque, não, ele tem vários títulos, pelo Corinthians, o Romero é craque, não, se não fosse ele, o Corinthians, já tinha sido rebaixado, ano passado, e esses pontos, que tem agora, no Brasileiro, e também na Copa do Brasil, se deve ao Romero, pra mim, o Romero, foi o cara mais importante de ontem, o épico, foi o André Ramalho, sem dúvida nenhuma, mas o Romero, é um jogador, ídolo, 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 ídolo do Corinthians, pra mim, talvez não esteja, nos 50 maiores ídolos, da história, mas é muito ídolo, o Romero, e nesse momento, pra mim, ele é o maior ídolo, que tem, maior ídolo, que tem o Corinthians hoje, talvez o cara, que hoje, traz toda, é o Memphis, né, aí você tem o Iroberto, pá, legal, que por sinal, jogou bem ontem, participou do primeiro gol, e participou do terceiro, se não fosse ele, não sairia, o escanteio, o Igor Coronado, entrou bem não, mas participou do terceiro gol, num escanteio, incrível, incrível, ontem foi o pior jogo do Hugo, falhou nos dois gols, um foi validado, e o outro não, aí os dois volantes, mal pra caramba, não jogaram nada, Ranieri e Jarlis, entendeu, e aí, o Corinthians consegue uma, uma vitória incrível, e é do estilo do Corinthians, em relação ao André Ramalho, que é craque, o André Ramalho é craque de bola, e aí, ele mostrou isso ontem, Betsy,